Fala, fala, fala rapaziada, eu tô dando risada aqui cara, eu tô vendo os comentários de vocês aí né, se você ver os outros vídeos, vocês vão ver que eu sempre fixar né, fixar o comentário em primeiro lugar, eu sempre escolho o melhor comentário e fixo ele né, aí tô vendo os comentários, cadê o zinho, cadê o zinho, cadê o zinho, cadê o zinho, eu tinha dado uma saída né, cheguei em casa aqui, aí vou postar agora o zinho né, só que eu também fui ver o que ele falou né, aí ele me solta uma pérola dessa rapaz, parece que gosta cara, a pérola que o zinho soltou, se o jogo fosse no Mineirão ia ser outro, eu não entendo essas coisas não cara, sinceramente, o jogo foi em Cariacica, mas qual foi o dia que o Fortaleza jogou em Cariacica, me responde, qual foi o dia que o campo, ah o campo tava ruim, tava ruim só pro Cruzeiro, aí ele me solta uma pérola dessa, se fosse no Mineirão seria diferente, aí o Fortaleza vai lá ganhando o Mineirão e fala o que, vai ter que jogar na lua, rapaz, ai, 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 vamos pro vídeo. Tem problemas lá de, é, no meio campo, eu queria aproveitar que eu não falei no início, mandar os parabéns pro Ramon Abate, que vai apitar a final em Paris do futebol masculino, que nós não estamos nela porque nem classificamos, parabéns pras meninas que vão nos representar numa final, tomara que com a Marta, com medalha de ouro, agora, falamos de Cruzeiro e Fortaleza, Cruzeiro não pôs ninguém ali, pro jogo de ontem, não tinha que colocar mesmo não, ah, num jogo tão mal assim, etc. E Fortaleza? Fortaleza, cabia, gente. Agora, lei do ex, ó, esse negócio, cara, aí, o Breno também acho que já jogou no Cruzeiro. Isso do Brasil é toda hora, que você falou do Bruno Henrique lá, né, o que se gira aqui, né, tá toda hora, cada jogo tem um ex ali jogando. O Breno não tá jogando demais, né, Mauro? É, a gente que acha que o Cassio se posicionou mal, aí, eu acho que o Breno foi muito feliz nessa batida, e, por isso, não daria pra defender, mas sabe como é que é, né? Tem gente que corneta, bonito esse gol, né, aquela bate de curva ali e tal. Olha lá, pra quem é pé esquerdo, que neuzinho ali, tava do jeito. Agora, quem faz uma bobagem ali? Marinho, ó. Também com o passe do Marinho. Então, o Marinho faz uma bobagem, ele que deu um lindo passe pro Breno, né? Ele tinha dado uma bela assistência e vai lá. Conta duas no jogo? Ah, tinha que estar na seleção, ó, muitas assistências no jogo. Deu duas, né? Rapaz, pega a corneta! Deu duas. Olha lá, o Cruzeiro teve lá as suas chances e tal, mas é aquela história, né, que a gente fala aqui, não fale do Fortaleza, não, deixa ele quietinho lá que ele tá chegando. Não vai ter jeito mais de não falar, acho que não, vou falar toda rodada, porque tá chegando com muita força e aí entram as discussões, a gente pode ter lá pra frente, eu via no linha de passe ontem aquela discussão, mas o Fortaleza tem chance de ganhar o Brasileirão? Tem que priorizar? Seria histórico ou não? Puxa, pensa na Sul-Americana, que é uma competição que ele já teve numa final, teria mais chance de ganhar. Ah, isso aí o Voivoda vai decidir lá pra frente, eu acho que ele vai com força máxima é nas duas. Olha isso, a bola passa por todo mundo. É, ali foi uma... Ia logo nisso, segundo tempo, né, então matou um pouco o que o Cruzeiro pensava pro segundo tempo. Já o quarto gol, acho que do Kaiser, as contratações do Fortaleza são sensacionais, né, não é que ele não gaste dinheiro, mas gasta menos do que muitos e contrata uns caras que dão certo, né, não sei se é por causa do técnico. É, porque é um trabalho de muito tempo, ele pede os nomes, ele conhece esse o elenco, não é por acaso, eu não acho que existe acaso nesse encaixe aí. Não vai ter como não falar do Fortaleza, muito pelo contrário, o Fortaleza assume a terceira colocação, Pascoal, e daí pra frente, essa questão de aqui ou ali, acho difícil pro Fortaleza pensar em priorizar alguma das competições, porque o título internacional é válido, é válido, é mata-mata, eliminação pesa, mas o campeonato brasileiro, pra quem tava na Série C quando começou essa história com o Marcelo Paes, é muito significativo. As páginas estão sendo escritas de maneira muito correta, né, vai pra Libertadores da América, faz aquela goleada contra o River Plate, consegue uma recuperação fantástica no Campeonato Brasileiro, tava na zona de rebaixamento e o segundo turno disparou entre os melhores da competição. Ponto. O ano seguinte vai disputar novamente a Libertadores, cai pra Sul-Americana e vai pra final da Sul-Americana. Esse ano tá chegando a galope, não é que tá chegando na marcha, porque o cavalo tem, se vai andar a cavalo, você tem a marcha e tem o galope. O galope é aquela velocidade, não é um cavalo de corrida, aí precisa do Albenzo Barroso, aqueles jockeys de primeira categoria, entendeu? Tem certeza disso? Opa, aí aquele galope o cara precisa saber segurar o cavalo, senão vai cavar. Teve um na Olimpíada hoje que desistiu. Não, não segura. Desistiu? Saltou, ainda derrubou, não vi se era saltador ou saltadora, eu só vi a imagem, saltadora, era uma moça, só vi a imagem do cavalo, pulou um, pulou dois, no terceiro ele falou pra mim, chega. Derrubou a moça e saiu. Já que você falou nisso, eu me levei de uma coisa, o único brasileiro que eu sei que estará na próxima Olimpíada é o Rodrigo Pessoa. Meu Deus do céu, há 30 anos competindo, aí morre o cavalo, muda de cavalo. E tá ele lá, firme e forte, né? Caramba, mas continua aí. A sua avaliação foi... Então, o time do Fortaleza tá a galope. Ele não tá indo naquele trote, ele tá indo a galope. Tá bom, mas se o jogo fosse no Minerão, era outro jogo. Vamos falar a verdade, né? Se o jogo fosse no Minerão, era outra coisa. O Fortaleza, infelizmente, não quero botar que fica em Ronaldo, não quero colocar a culpa. Não vem com essa conversa, fiado. O jogo foi equilibrado, o jogo foi equilibrado. O Cruzeiro teve chance pra fazer gols também. Se fosse empate, não seria injusto. Não seria, não seria. O empate seria até um resultado bem normal pelo que apresentaram. Foi bem o que os meus companheiros, que são brilhantes, falaram ontem. O Fortaleza joga muito bem no contra-ataque, sabe utilizar isso. E aí, explorou bem isso, fez a sua parte. É uma boa equipe, muito bem treinada. Precisa manter esse nível fora de casa, pra sonhar com o título. Vocês estão falando, ah, pode chegar ao título? Vai precisar manter esse rendimento fora de casa. O campeão não pode vencer só em casa. Tem que ganhar jogos fora de casa. E ele ganhou de um time em ascensão, que vendeu o mando de campo. Ah, lá atrás, Zinho, você está, pô, também falando. Lá atrás, claro, ninguém... Acho que a diretoria, quando vendeu, não pensava, ah, o Cruzeiro vai brigar pelo título e em casa a gente está 100%. Não é, pensou na parte financeira, não sei, alguma estratégia. Aconteceu. Mas que prejudicou, prejudicou. Gente, imagina esse jogo no Mineirão, lotadinho, o Cruzeiro empolgado. Era outro jogo. Não só isso, Zinho, acho que o gramado também é uma questão de se observar, né? A gente está vendo aqui a imagem, não é um bom gramado. O Fortaleza se adaptou melhor ao estilo do gramado. Sem tirar nem um pouco o mérito do Fortaleza. Até porque o Castelão também não é um primor. Exatamente. Mas sem tirar nem um pouco o mérito do Fortaleza, tá? O Fortaleza fez um bom jogo, entrou no ritmo dele, conseguiu a vitória merecida e terceiro colocado. Mas tem essa questão. Uma coisa que acerta, os gols do Fortaleza saem das beiradas de campo, é impressionante. Toda hora a beirada do campo abastecendo o centroavante. Quando o jogador de beirada não faz o gol, né? E aí a gente vê o time do Fortaleza evoluindo. A consistência defensiva, o Zinho tem toda a razão. O Cruzeiro perdeu, na minha conta, assim, lances para fazer gol, quatro. Lances para fazer gol, né? Assim, prontos, lances prontos, quatro. Não conseguiu fazer. Mas o Fortaleza teve mais qualidade. Teve mais categoria. Os passes saíram em melhor situação. E aí o time conseguiu a vitória. O Fortaleza ganhou o jogo. E ganhando o jogo, tem uma ascensão meteórica no Campeonato Brasileiro. E aí a gente vê aí a posse de bola, finalizações. Olha lá, Mauro, os números que você... Mas olha as grandes chances. Fortaleza. É o que o Zinho falou, né? Era um contra-ataque. O contra-ataque. O Fortaleza teve grandes chances. O Cruzeiro finalizou mais, mas o Fortaleza também foi perigoso. É isso aí. Podia o Cruzeiro ter empatado ou o Fortaleza ganha de três também. Enfim. Mas qual é a diferença? O Zinho gostou de se ver como a gente disse. Fortaleza agora, o Zinho falou de fora de casa, ele chegou a números absolutamente iguais. Ele é oitavo colocado dos vinte. Jogando fora de casa com três, três, três. Três vitórias, três derrotas, três empates. Ou a gente tinha uma taja antes ali, que o Fabrício vai mudar. Cruzeiro perde o primeiro jogo em casa. Não foi em casa. Ele perdeu o primeiro como mandante. É diferente. Eu falo isso porque os palmeirenses brigavam com o negócio de jogar no Allianz. A corneta está no ponto aí? A corneta, é. Você falou isso ontem. Você falou isso ontem, presidente. Você comentou isso, ó. Se perder o jogo. É, como é que viu? Se perder o jogo, vai ser em casa ou como mandante? Eu concordo. É, é verdade. Não, e sim, agora vamos dizer, o Ronaldo vendeu há muito tempo este jogo porque ele não acreditava que o Cruzeiro dele, do jeito que estava, sem gastar essa grana que gastou para reforçar e tal, preocupado mais na parte administrativa, pagar dívida e vamos mantendo esse time mais ou menos, que jamais chegaria o quarto e quinto colocados para jogar esse jogo. Sim. Tanto é que o Cruzeiro... O problema é que tem mais um, né, presidente? Tem. Não, e outra, o Cruzeiro... Outra São Paulo em Brasília. O Cruzeiro agora, que viu que chegou na situação, era a disputa do quarto contra o quinto, o Cruzeiro podendo pular, o Fortaleza, etc., o Cruzeiro foi negociar, tá? Aí foi no empresário que comprou e falou, ó, vamos botar esse jogo mais para frente, não sei o que, o empresário, ok. Foi no Fortaleza, o Fortaleza falou, não, eu já montei a minha logística, não sei se esportivamente ele sabia que era melhor mesmo levar para a Cariacica do que jogar, mas agora já montamos a logística e não aceitei. É, sim, é, sim. Oficialmente, oficialmente a resposta foi a logística, evidentemente que ele tinha todo o direito de dizer, não, em Cariacica não é a chance. É mais fácil ir para a Cariacica do que para Belo Horizonte. Agora, sim, independentemente de mando, de campo, porque, assim, a gente tem ainda um pedaço expressivo de campeonato brasileiro pela frente e dois times em ascensão, cada um com seus méritos. O Fortaleza não perde há sete jogos, seja em casa ou fora, no Brasileirão. O Cruzeiro tem sua força como mandante. Qual é a avaliação no sentido de solidez, sabe? De clube para se segurar na parte de cima. Ontem a gente brincou aqui, pô, estamos falando um pouco de Cruzeiro e Fortaleza. Então, já que a gente está abordando esse assunto e ele é necessário, né? Os clubes estão fazendo por onde ganhar espaço em todos os setores, na tabela, na imprensa, enfim. Quem você confia mais? Quem você acha que está mais sólido pensando no percurso e nas competições para se dividir? Porque a situação é igual. Olha, assim, não é ficar em cima do muro, mas pelo que eu vi dos dois times nos últimos jogos, os dois podem almejar, pelo menos, estar no G4. Porque, assim, ele toma o lugar que era do Fluminense lá atrás. Né? O São Paulo fica nessa que eu aposto no São Paulo, sempre estou apostando no time do São Paulo e no elenco do São Paulo, mas ganha uma, perde outra, vai ali, briga, que eu acho que é um que poderia, porque pra mim, assim, Flamengo, Palmeiras e Botafogo vão estar ali brigando. Vão estar brigando pelo título. Então, eu vejo esses dois times ocuparem lugar de alguns times que caíram de produção. Bahia. É, que a gente, no início do campeonato, internacional. A gente não cogitava o internacional brigando ali em cima? Atlético Mineiro. Sim, pelo elenco. Opa! Esse nem se fala. Então, pelo trabalho que é feito, pelos reforços que chegaram no Cruzeiro e o trabalho do Voivoda, e ser muito forte em casa também o Fortaleza, né? Fortaleza não vai vender mando de campo, não, né? Não. Espero que o Cruzeiro não venda mais nenhum. Então, assim, eu acho que eles podem continuar brigando e objetivando, pelo menos, estar nessa luta aí de G4. Deixa eu entender a expectativa do Voivoda, porque eu achei a entrevista dele ontem bem interessante. A gente tem um trechinho aqui para mostrar, assim como alguns números do treinador do Fortaleza, que acho que é um grande trunfo, né? Trabalho de longevidade no futebol brasileiro é exceção. O primeiro ano, tivemos nossas características. O primeiro ano, 2021, terminamos uma boa posesão. O segundo ano, nos tocou o sufrir e estábamos em lanterna e conseguimos entrar no grupo de Copa Libertadores, de Pre-Libertadores. ano passado, conseguimos uma boa sud-americana. Mas agora estamos em uma boa posesão, mas isso não significa nada. Vai significar quando feche brasileiro, campeonato brasileiro, aí é realmente a importância. Então, tem que saber viver esses momentos também e continuar com o mesmo jeito de trabalho. E aí os números, né? Só para marcar a temporada dele, 2024, já são 20 jogos com 39 pontos, 65% de aproveitamento. Só no Brasileirão, né? Não é 2004. É, no Brasileirão, 24. É, não. Eu falei só 24? É, fica parecendo que é na temporada. Desculpa, no Campeonato Brasileiro de 2024, é o quinto melhor técnico do Bola de Prata em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Que aí a votação é só nesse sentido. É de se estranhar, porque ele é realmente um dos melhores. Saber que quem são os quatro que estão à frente dele é que às vezes fazem jogos mais significativos. Ele é bom demais, está há muito tempo. E você, eu chamei a atenção dos 20 jogos do Brasileiro, porque tem gente na frente dele que já tem 21, né? Tem gente atrás também que já tem 21. O Fortaleza pega o Criciúma em casa. O Fortaleza não perdeu nenhuma em casa. É só vitórias e empates. Então, assim, a chance de ganhar do Criciúma é bem grande, é bem favorito. E aí, ele já vai encostar lá nos outros, ó. O Flamengo tem 20, ele tem 20, mas o Botafogo tem 21. O Palmeiras está atrás com 21. Quer dizer, ele pode abrir do Palmeiras com os mesmos 21, 5 pontos. 5 pontos, ele ganha, né? E completa os 21 com 37 para 42. É assim. É muito boa essa colocação, perspectiva muito boa. E animicamente funciona isso. Porque se ele pega um clássico agora fora e perde e tal, ah, não chegou lá e tal. Não, ele vai fazer o Criciúma em casa. Ele vai chegar lá. Daqui a pouco ele está segundo colocado. Isso tudo vai... A energia toda vai ser favorável. Eu acho que... Vamos falar muito do Fortaleza. Eu quero ouvir o Pascoal, mas o microfone do Zinho está fechado, tá? Ele fez alguma intervenção lá e eu não consegui ouvi-lo. Vai falando, Pascoal. Ah, chegou. Agora chegou. Eu estou tentando falar aqui. Estou tentando falar. É, eu vi você fazendo movimento, mas não estava chegando o seu som aqui no estúdiozinho. Fala que aí o Pascoalzinho vai na sequência. Não, não, eu queria falar... Não, esse jogo que o querido Mauro Nave citou... O Cruzeiro tem. É um joguinho traiçoeiro. Não, o Cruzeiro tem esse jogo no Atlético. Não, o Criciúma. Não, o Fortaleza também pegando o Criciúma. Todo mundo acha, ah, jogar em casa. Mas o Criciúma, como diz o presidente, faz gol em todos os jogos. O único que tem em todos os jogos. A gente olhou por viés diferente, né, Pascoal? Eu e o Zinho. Porque o Cruzeiro tem esse jogo difícil, que é o Galo em casa. E o Fortaleza joga com o Criciúma, que o Zinho está colocando. Pode ser a grande surpresa da rodada, né? O Criciúma bateu um time que está entre os melhores do campeonato. E o Criciúma... Bom, em casa o Criciúma fez o que fez na última partida, né? O Atlético Mineiro não conseguiu nada lá. O Criciúma saiu com a vitória. O Criciúma é um time que tem um treinador também que tem longevidade. Veio da segunda divisão para a primeira divisão. O Criciúma também tem lá a sua história para contar, né? E o Fortaleza, me parece... Entre Fortaleza e Cruzeiro, quando todos os jogadores à disposição do Cruzeiro estiverem o Wallace pronto para jogar, o Matheus com mais rodagem, o pessoal todo que foi contratado à disposição, o time do Cruzeiro vai ficar muito encorpado. Você confia mais no Cruzeiro do que no Fortaleza com o elenco completo? Mas mais do que no Fortaleza? Eu acho que eles têm um equilíbrio, mas eu consigo ver no Cruzeiro novidades. Porque o time pode ganhar muita força no meio-campo, muita agressividade no ataque, o Dineno está voltando. Então, esses caras que agregam muito valor ao time do Cruzeiro são muito importantes para o Cruzeiro. Eu estou achando que o Cruzeiro vai fazer um ótimo campeonato brasileiro. Lembra quando eles foram contratados que eu falei que o Cruzeiro vai brigar por uma vaga na Libertadores? Eu nem esperava que fosse tão expressivo assim. Esperava que ficasse um porra ali, quinto, sexto, sétimo, ali, ficava flutuando nessas posições para ganhar uma vaga de Libertadores. Mas já está chegando numa situação muito melhor do que a gente podia imaginar. O Fortaleza é isso aí. O Corinthians não anda, patina. O Fluminense patina. O Internacional patina. O Atlético Mineiro não sai do lugar. O Grêmio briga para não cair. Então, gente, com tanta... O Bahia caiu de produção. O Bahia caiu vertiginamente. O Fluminense caiu de produção. Aí você vê esses times dando essas facilidades, Cruzeiro e Fortaleza, estão chegando entre os quatro primeiros do campeonato. Por competência deles. Ineficiência, incompetência dos outros. Mas a competência deles brigando aí por uma vaga entre os quatro. Pensando em Sul-Americana, Mauro, para te passar a palavra, os dois enfrentam times argentinos e eu acho que o que vai acontecer dali para frente modifica muito a maneira de cada um enxergar o ano. O Fortaleza enfrenta o Rosário Central e o Cruzeiro enfrenta o Boca. Os dois fazem o primeiro jogo fora. O primeiro jogo fora, é. Jogos decisivos. Pelo que eu senti, o clima com os cruzeirenses assim, eles acham que se passar pelo Boca, pode comprar passagem lá para o Paraguai, que afinal é lá, né? Na Sul-Americana. Sim. Mas o Fortaleza também, acho que já tem torcedor comprando essa passagem. Ó, aqui tem um rastin aí no meio do caminho. Tem muito time ainda. Tem LDU. Tem times brasileiros pensando, tem times brasileiros ainda pensando nisso também. Às vezes muda o astral e podem chegar, enfim, ainda tem muita água para rolar. Agora, tem o torcedor do Criciúma que mora lá, o Eduardo, que até perguntei o sobrenome dele aqui. Enfim, ele todo dia quase assiste o nosso programa, né? Pá, então ele fica falando do Criciúma, tá vendo? Não sei o quê. Agora ele deu uma cornetada. Ele falou, pô, o Criciúma já ganhou do Cruzeiro, já ganhou do Botafogo e no último jogo ganhou do Atlético Mineiro, um dos melhores elecos. Pô, não entra ninguém do Criciúma na seleção. Eduardo, não somos nós quatro aqui que damos as notas, tá? Isso aí, essas notas são feitas por outros colegas nossos aqui, mas certamente estão de olho, sim, no Criciúma. Qualquer hora tem alguém do Criciúma aí. Mas você vê que é o campeonato, né? Tava 10 anos sem voltar, aí você olha assim, pô, já ganhei do Cruzeiro, já ganhei do Botafogo, já ganhei do Atlético. Tem time aí que não conseguiu fazer uma proeza dessa. Jogar no Heriberto Wilson é muito complicado. Muito complicado. Então agora, vamos ver se... O que ele vai fazer com o Fortaleza lá, porque eu ainda acho que o Fortaleza é favorito. Não perdeu em casa e é a hora de juntar 21 jogos. Fazer uma rodada muito boa pro Fortaleza. Sim, sim. Tem o adversário mais tranquilo de quem tá brigando na parte de cima, desse ponto de vista? Não, não, não é mais assim. Não tem... Não, não tem jogo tranquilo, né? O Criciúma é um adversário bem arrumadinho. Não, o Flamengo e o Palmeiras se enfrentam. Mas ele é o favorito. É, então, isso que eu ia falar. Então, assim, ele tem, na rodada, o favoritinho por jogar em casa. Tá em terceiro lugar. O Botafogo pega o Juventude fora. Cara, nessa coisa do campinho difícil de jogar, não é? É difícil jogar contra o Criciúma no campo dele. Jogar contra o Juventude também no campo dele também é osso, né, Pascual? É osso. E aí tem o clássico, né? Palmeiras e Flamengo, pelo Brasileirão. Então, tem na Copa do Brasil, tem no Brasileirão novamente. Gente, teve Palmeiras e Botafogo a gosto de todo mundo, né, presidente? Então, tá aí, pessoal. Foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho da nossa notificação e me segue lá no Instagram, pessoal. Se você ficou até aqui, deixa eu falar com você. Pra você que ficou até aqui. Pra você que ficou até aqui, deixa eu mandar um recado pra você. Pessoal, a gente tá tendo um vídeo aqui de 50 mil visualizações, 40 mil visualizações, 30 mil visualizações. Aí eu criei o Instagram lá e eu tô com 200 seguidores, pessoal. Eu criei o Instagram e tô com 200 seguidores lá. Se eu tivesse Instagram há 5 anos, 4 anos, 3 anos, estaria bem maior. Eu comecei agora, então eu conto com a sua ajuda, pessoal. O mais difícil é crescer, o começo é o mais difícil. Então, pra você que ficou até aqui e não me seguiu lá no Instagram ainda, o link tá na descrição desse vídeo. Pô, dá uma força aí, pessoal. Tô aqui dando uma força lá. Eu tô vendo os comentários. Cadê ozinho? Cadê ozinho? Vão aqui, postozinho. Aí criei o Instagram. Tô metendo bronca lá no Instagram. Metendo pau no Flamengo o tempo todo. Que é o time mais ajudado da arbitragem. E, pô, vocês têm que me ajudar também. Então, me ajuda lá a crescer. E lá no Instagram, pessoal, nem questão de dinheiro, não. Porque lá no Instagram não ganha nada, não. Não ganha nem um real. Mas é pra dar voz ao Nordeste. A minha intenção é dar voz ao Nordeste. E meter bronca no cheirinho. Não vai mesmo. Forte abraço a todos.